Representantes do município de Chaxim, no oeste catarinense, estiveram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para divulgar a realização da Expofeira Chaxim 2023. O evento acontece entre os dias 28 de abril e 1º de maio. A estimativa é que mais de 40 mil pessoas participem da feira, que terá várias atrações. Então, teremos grandes shows, grandes eventos, tudo isso sem a cobrança de ingresso. Então, a feira, todos os dias, não haverá cobrança de ingresso do público. Teremos Humberto e Ronaldo, uma das principais duplas sertanejas do Brasil, das mais tradicionais. Felipe e Murilo, também uma das duplas do novo sertanejo universitário. E a grande atração é o Rodeio Country, onde teremos uma etapa, o nosso Rodeio será uma etapa do Rodeio Internacional de Barretos. Ou seja, o campeão do Rodeio de Chaxim vai representar Chaxim no Rodeio Internacional de Barretos. E a locução, a narração do Rodeio fica por conta do maior locutor de Rodeios do Brasil, que é a Marco Brasil, que vai estar conosco lá, então, sem dúvida nenhuma, quatro dias de muita festa. Com 32 mil habitantes, Chaxim tem no agronegócio a principal fonte de receitas do município. 60% das riquezas do nosso município são geradas do agronegócio. Temos as grandes empresas ligadas ao agronegócio. Então, o agronegócio na nossa região, no nosso estado e no nosso país, é a grande força propulsora do nosso país. Então, a gente está procurando, sim, incentivar e cada vez mais melhorar para que cresça, que todos cresçam juntos com o agronegócio. Acompanhada das princesas, a rainha da Expofeira Chaxim 2023 fez o convite oficial para o evento. Então, estendo aqui o meu convite com muita alegria para todos estarem em prestigiar Chaxim nesse grande evento, que será a Expo Chaxim 2023. Tenho certeza que todos serão muito bem recebidos, muito bem acolhidos pelo nosso povo e tenho certeza que adorarão a festa e curtirão bastante. Espero todos vocês dos dias 28 de abril ao dia 1º de maio.